Música Fala aí galera do canal Shadow Kabuki Games Tô aqui com esse jogo chamado Refunct Bem, primeiro vou falar que a mesma vez Eu tava sem gravar esse tempo todo aí Porque eu estava sem controle Então não tinha como jogar Não tinha como gravar, não tinha como fazer nada Beleza galera? Agora eu tô com controle aqui de novo E vou voltar a fazer gameplay Vou fazer as gameplays dos games vitgold Do meio do mês Que são o Watch Dogs 1 e o Dragon Age Tá? Eu ainda vou fazer a gameplay deles, fazer a análise Igual eu faço sempre Mesmo saindo bem atrasado Eu vou fazer aqui pra não deixar furo Entendeu? E vamos entrar nesse jogo Refunct Pra quem já deve ter percebido aí Quem acompanha o canal Eu sou fã de jogos indies E esse é um jogo indie que eu achei Tava muito barato Há duas semanas atrás Três semanas Eu comprei ele E logo em seguida Meu controle deu problema E nem cheguei a jogar no dia que comprei Tô pegando ele só agora Pra jogar Peguei ontem um pouquinho Viajei De madrugada De madrugada Então não deu tempo de gravar Não deu tempo de fazer nada Agora vocês vão ver É... É um jogo pequeno Você consegue zerar ele em menos de 4 minutos Na realidade Aqui eu já tô Até que avançado nele O jogo ele basicamente é isso aqui Galera Você Escalar Essas paredes de pedra E pegando esses círculos Aí você pode pegar aqueles quadradinhos ali Cada plataforma que você pisa Como vocês já devem ter percebido Fica verdinho Ele é da 1000G Acho que eu não paguei nem... Nem 3 reais nesse game aqui Você é nada Você mergulha Você só sobe nas paradas que tá... Nas plataformas baixas Quando você tá na água Agora aqui é um na água Esse aqui é o máximo de altura que você consegue subir Você não consegue subir em lugar mais alto Se você tiver nadando Um jogo bem legal, cara Mesmo você batendo o final nele em 4 minutos Você não consegue bater o final nele uma vez Porque... Se a primeira vez que você for bater o final nele Você vai gastar uns 10, 15 minutos Tá Isso se você pegar pra parar Tipo todos os... Os quadradinhos vermelhos E ativar todas as plataformas Que dá conquista Segunda vez que eu com certeza já... Eu deve conseguir bater aí em menos de 8 minutos Que já liberam mais uma conquista pra vocês Entendeu? Agora... Agora... Pra vocês conseguirem o bater final em menos de 4 minutos É... É treta Eu tô tentando ainda Um outro meio de bater final nele Que eu ainda tô apanhando Não tô conseguindo ainda É... Ativando o mínimo de plataformas Eu acho que você só pode ativar 35% dessas plataformas Você não pode ativar todas E... Ativar apenas 35% Galera... É difícil Você tem que saber muito bem Dos lugares que você pode Ou não pisar É difícil 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 O que é isso? Enfim galera, é um jogo que vale a pena, beleza, eu com certeza super recomendo ele, e quem puder tá adquirindo aí, eu gosto de jogos indies aí, ele é um jogo legal, tanto que eu não vou parar de jogar esse jogo aqui, até eu conseguir bater final, com pelo menos uns 4 minutos. Não sei se eu vou tentar o desafio de ativar apenas 35% das plataformas, ou menos, mas os 4 minutos eu vou tentar bater com toda certeza, e não vou desistir até conseguir galera, é viciante esse jogo, vale a pena. Então galera, essa gameplay desse jogo é só isso, você pula, você abaixa, desliza quando abaixa, finalizar agora já, pegou o amarelo ali e acabou. Então galera, vão se inscrevendo no canal, vão ativando o sininho aí, curtam. E lembrando, com 500 inscritos vai ter sorteio aqui, com 500 e com 1.000 inscritos, terá sorteio na página. Então eu ganho, vocês ganham, todo mundo se diverte, é isso que vale. Abração galera, e finalizando. Falou, até a próxima gameplay que não vai demorar hein.